Colega advogado, colega advogada do Distrito Federal, meu nome é Jefferson Tomé, sou natural de Marília, interior de São Paulo, tenho 54 anos, separado, dois filhos, sou formado pela Faculdade de Direito de Arasatuba em 1984, com especialização em processo civil pela PUC Campinas em 1992. Tenho 32 anos de efetivo exercício na advocacia. Iniciei como advogado em Arasatuba em 1984, aos 22 anos, juntamente com um colega ex-formando. E assim fui até 1990, quando passei a integrar o serviço jurídico do Banco do Brasil em Campinas, atuando em Campinas, Sumaré, Novadesa, Americana, Jundiaí. Em 1994 fui para Londrina, onde atuei naquela comarca, também em Cambé, Rolândia, Arapongas, Apucarana. Em 2001 fui convidado para trabalhar na diretoria jurídica do Banco do Brasil aqui no Distrito Federal, na elaboração de pareceres orientativos às diretorias e ao presidente. E também trabalhei no contencioso. Fui nomeado consultor jurídico adjunto, responsável pelas ações recisórias cíveis e estratégicas de âmbito nacional, junto aos tribunais de justiça, dos estados, ao Distrito Federal também, ao STJ e ao STF, até me aposentar ao final do ano passado. Toda essa trajetória jurídica me fez sentir, e eu sinto ainda, a importância de um magistrado, seja ele juiz, desembargador ou ministro, que seja respeitoso às questões dos advogados, que seja atento às suas prerrogativas. E é com esse propósito que eu me coloco como candidato a desembargador do TJDFT, para respeitar o advogado, respeitar o que o advogado significa, respeitar as suas prerrogativas. Eu ficaria muito honrado em ser merecedor de um dos seus 12 votos. Tenha certeza que o meu objetivo transcende ao de ser desembargador. Eu quero que você tenha orgulho de mim, que você possa, frente aos meus votos, frente à minha imparcialidade e, sobretudo, frente às minhas observâncias prerrogativas do advogado, ao respeito, à empatia com as suas causas, você possa olhar para mim e olhar para todos e dizer Poxa, eu votei nesse cara. Muito obrigado.